Rapaz, além da linha cara é o de cara Esse cê não acha no mercado De simpatia eu não sou simpático Sem simpatia eu não sou quem simpatizou Sem melodia com o flow didático Esse cipa ficou bem estranho como o sábado a gente diz Não dá pra jogar truco se tiver cata de pif Dá um de ouvir os caras comemora o pifo Toca fortemente até que meu coração pique Mão geral, mão geral Mão geral, mão geral, mão geral Batalha da pista 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 Tatuquara é foda Tatuquara é zica, cada canto dá quebrada Tem um MC que rima Tatuquara é foda Tatuquara é zica, cada canto Nessa vibe, em cima da partida Ei, uou, uou, uou Uou, uou Só que agora eu vou dizer no freestyle que fortifica Só que eu falo, mano, que agora eu vou além Tato, quara, city, sempre tem, mano, que rima Todos rimam mais, nem todos rimam bem Tentar entender a construção Só que eu falo, mano, que a fita é a qualidade Calma, pera aí, vou dizer É original, freestyle Mas cê sabe que zero é sua nota Tem rima que não rima bem, mas todo mundo se esforça Cê vai vendo, meu mano, é a torre de Babel Realmente cê vai além, porque eu te mando pro céu Mandar pro céu? Só que agora eu tô com a minha glock Eu vou pro paraíso, mano, então me chame de Enoch Cusão, pega a referência Só que eu falo, mano, que agora eu sou a essência de vivência Mas cê cala a boca que cê não é sujeito homem Cê vai sentar com a tua glock Eu tô com o meu microfone Cê vai vendo, meu farta, cê é vacilão É com o meu microfone que eu faço revolução Eu luto por igualdade Só que eu falo, mano, que eu falo a liberdade Só que eu falo, mano, que eu tenho maturidade Você fala demais, mas não sabe Nem da metade Cala a boca, aqui cê me indigna Fala de realidade, realidade Não tem os meus block na esquina Mas sabe, é até compromisso Outra vez, em MC Eu luto mesmo, é pra mudar isso Vai mudar isso, eu tô no compromisso Só que eu falo, mano, nessa fita Freestyle é omisso Só que eu falo, né, moleque Que agora eu tô maior de assalto pra MC Que é isso? Qualquer esquina vira um palco Mas cê vai vendo que o monstro já saiu da jaula O que adianta é cê subir no palco e pegar sua dranga e alma Cê vai vendo, meu parça, a rima é muito hilária Eu tô acima do palco, revolução, pra ver a quebrada Demorou, demorou Demorou Quer dizer isso, gentlemen Sem mais delongas, quem terminou foi o Otávio Que eu acho que o Otávio levanta a mão e faz barulho Diferentemente, acho que deu BES e faz barulho Vocês, Otávio, jogaram 3, 2, 1 Otávio, 1 a 0, volta o beat Volta a caminhão, vai, bê Ei, 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 ei Peguei Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Tá bom? A Bate Bonta é horrível Muito bom, tá em casa de guarda, família Tá Tukwara, tá ligado? Assim, ó Quem tá pronto, tem volta, é útil Ei, puxa aí Ó, 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 ó Tá Tukwara, minha quebrada, livrar-me do mal, Senhor É um pelo rap, dois por amor Tá Tukwara, minha quebrada, livrar-me do mal, Senhor Um pelo rap, dois por amor Pelo primeiro round, cê carro dá escada Pelo jeito o emissifaco tá te dando uma amassada Porque no carro é o capítulo Se no rap você é um carro, você vai sair fudido Na verdade, não vou sair fudido Só que eu falo mano que agora eu sou criativo Falou de carro e de veículo Mas se o assunto for freestyle eu tenho centro automotivo Uou Iau, iau Ei, demorou Cê tem um... Ó, ó Cê sabe mano, isso aí foi meio trágico Ele tem carro da Nissan, eu tenho plusca É muito mais clássico Cê vai vendo meu parça Eu sou MC Teatro passei com o Herb Bibi Bibi Mas agora não se iluda Passou um fusquinha Bicho, tomou uma bicuda Entende? Mano, pega a criatividade Só que eu falo né moleque Que eu mantenho minhas verdades Falei de fusca aí é só um sopro Eu tenho um fusquinha azul Pá Você levou um soco Vai vendo Meu mano, é rima de infância Cê sabe né meu mano Cê não tem a melopenância Caralho, ó Só que eu falo mano Que é necessário Inventou palavra Deu pra perceber que nem tem vocabulário Só que eu falo cala a boca Cê é ruela Quem nasce pra ser fusca Não é Brasília amarela Uou 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 Aí meu mano Na rima eu não brinco Quem nasceu pra ser Brasília amarela Não vai ser Corvette 55 Cê vai vendo meu mano Eu sou modesto Cê cala a boca Pra você é só esse gesto Pega É o gesto Agora eu falo pra tu Pega essa porra e enfia no teu cu Vai crever Cala a boca seu moleque Chevette 155 Eu sou 155 Sete Uou Terceiro 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 Teve só que eu falo sono, só que agora eu falo Que nessa fita eu já tô ativo É grave pra quem vai brindar Só sei que eu falo, mano, que eu quebro teu vidro Só que eu falo, meu mano, que agora Eu sigo aqui nessa batida É tipo, cê fica só os caco Vai ficar com o azar pro resto da vida Sabe que eu vou chegando agora, meu mano Cê sabe que cê tá contra a maré Realmente eu sou o caco de vindo Aquele menoparça que furou o teu pé Você é só MC comum Sou o caco que furou o teu pé Papá, no camunho dos altários foi pra lugar nenhum Não entendi Eu vou no free, só que eu calo o enredo Só que eu falo, meu mano Que agora é sem segredo Eu tô com a pé, só que eu falo, meu mano Que eu calo o enredo Eu posso tá contra a maré Se fudeu, me chame de Pedro É aquele comercial Eu sigo no caminho É o pedinho fez cocô na casa do vizinho Sabe que eu vou chegando agora A rima que eu tô na clica Tem cocôzinho na casa do vizinho Por isso que cê tá cagando na rima Cagando na rima Só que eu vou te explicar Na verdade, né, moleque Agora eu já vou dropar Só que eu falo, moleque, que agora Eu falo que agora cê já pega janta Só que na verdade você cagou na rima Quando cê abriu a porra dessa tua garganta Meu Deus do céu Que porra foi essa, ó Ei, 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 ó, ó Falou de dropar, ó, ó Sabe que eu vou chegando agora, mano A rima que revigora Então vê se dropar um papel Pra ver se você consegue enxergar sua vitória Mas vou chegando agora, mano Já falei que é meu compromisso Eu não dropo nenhum papel Porque na cena de rima Eu sou contra isso É, cê é contra isso Eu também Só que agora cê picando quase Você sabe, mano, que eu não dou xilique Eu dropo no beat Depois dropo nessa base Só que eu falo, mano, que nessa fita eu falo Que agora eu vou aliado Falou de dropar papel Não é base Só que não sabe do que o rap foi baseado Ei, ei Sabe que eu vou chegando agora Vai dropar o seu vacilão Vai dropar o beat Igual na pista de skate Foi, desceu e caiu Com a sua boca no chão Vai, pelo meu mano E agora que você dá xilique Ganhou de você Depois deu pro bag E depois na pista eu dou um head flip Puxa a bolinha Puxa a bolinha Puxa a bolinha Demorou, demorou Ladies and gentlemen Só que aí pressão atenção Quem acha que deu Otávio, a mentireita Levanta a banho Favaru Quem diferentemente acha que deu DS Favaru 3, 2, 1 Otávio, 2, 1 O que você tem que ver? 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 Obrigado.